Olá pessoal, estou aqui no Expo Center Norte Aqui está acontecendo a APA Show, a maior feira de supermercados da América Latina E hoje mais uma vez eu estarei aqui encontrando parceiros, conversando com clientes e fornecedores E como sempre, fazendo aquele super vídeo, mostrando para vocês as oportunidades do mercado de importação e exportação Mais ligado ao mercado de alimentos e bebidas Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora aqui embaixo, se inscreva, gratuito Se você não conhece ainda o nosso website, visita aceleraxport.com, lá você tem nossos cursos E logo após a vinheta, acompanha o que de melhor aconteceu aqui no Center Norte da APA Show Fica no vídeo, até o final Olá pessoal, olha, estou aqui do lado do Carlos Almeida da Trade Hub Nós estamos formando uma parceria, Atena Trading e Trade Hub Para levar produtos de alimentos e bebidas para o Brasil inteiro Estamos aqui justamente hoje na APA, visitando alguns fornecedores, clientes E você, que é um representante comercial, que tem contatos aí pelo Brasil Você pode fazer parte da nossa rede, tá certo? Venha fazer parte aqui embaixo, tem o link do nosso website para você saber mais detalhes e você poder participar Então é isso, Carlos? Isso, estamos contando com vocês, por favor, entre em contato conosco Temos um contato de vinhos, azeites, destilados Queijos, queijos, diversos produtos E você, que tem clientes Venha fazer parte da nossa corretora de negócios Pelo Brasil, tá certo? Então, clica aqui no link que você vê abaixo E a gente se vê em breve Um abraço, participe Tchau Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport E hoje vamos falar da APA Show 2024 Um evento que aconteceu entre os dias 13 e 16 de maio No Expo Center Norte, aqui na cidade de São Paulo Tá certo? Esse evento, pessoal, é considerado o maior evento de alimentos e bebidas das Américas E é a maior feira supermercadista do mundo A APA Show, ela é conhecida por ser o maior evento de alimentos e bebidas das Américas Como eu já comentei E na versão 2024 Reflete o posicionamento Além da questão dos alimentos e das bebidas Durante os quatro dias de evento Oferece absolutamente de tudo Tudo que é mais relevante do setor Desde alimentos, bebidas, tecnologia, inovação Passando também por questão da logística Finanças, infraestrutura, equipamentos Marketing, promoção De tudo E ainda esse evento, esse grandioso evento Tem um fórum de tecnologia e inovação Para que você se atualize com relação às tendências do setor supermercadista Além de ser uma tremenda oportunidade para networking Lá nós estivemos visitando os expositores da comunidade árabe Nós temos investido bastante Tentando desenvolver parcerias para a distribuição de produtos alimentícios árabes Para o mercado Agora é momento da parte inversa De trazer produtos O Brasil tem acordo bilateral com o Egito Está construindo outras parcerias através do BRICS Como é o caso da Arábia Saudita E nós não podemos ficar de fora, tá certo? E os números, pessoal, desse evento são fantásticos São mais de 800 expositores Mais de 200 expositores internacionais E durante os quatro dias do evento Se espera faturar na ordem de 20 bilhões de reais, tá certo? E vocês vão ver cenas aí Estão vendo enquanto eu descrevo um pouco da feira Mas vocês vão ver a multidão de pessoas Quase 100 mil pessoas Caminhando entre os três pavilhões do Centenorte O pavilhão branco, o pavilhão azul e o pavilhão verde E a quantidade de visitas, de reuniões É algo impressionante Vale a pena você que está aí Acompanha o canal AcelerXport Do Brasil e do mundo Vire visitar Se fala muito da feira de Dubai Que é hoje uma das maiores feiras Talvez a feira de Dubai é a maior do mundo Mas essa APAS Vale a pena você que nos acompanha em outros países Que quer fazer negócio com a nossa empresa Atena Trading e o canal AcelerXport Fazer os nossos cursos Venha participar no próximo ano Normalmente essa feira acontece no mês de maio E nós podemos coordenar esses esforços Além do mais, esse ano Nós tivemos em parceria com o Carlos Almeida Da Trade Hub Que é um especialista da área de bebidas Alimentos e bebidas Principalmente da área de bebidas de vinhos E nós fundamos, formamos uma parceria Para justamente disponibilizar produtos Se você que quer ser um representante comercial Da nossa parceria pelo Brasil Entre em contato Através do e-mail Contato Com produtos testados e com um sistema de importação Para quem quer importar Testado, aprovado E que pode trazer muitos resultados Então eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixa teu like Tá certo? Compartilha nas suas redes sociais E entre em contato conosco Na próxima semana Sempre mais um conteúdo Para te ajudar a exportar e a importar mais e melhor Vou ficando por aqui E mando um forte abraço Nos vemos na próxima semana Tudo de bom, pessoal? Olá, pessoal Estou aqui no Espaço Árabe Aqui tem 16 fornecedores De vários produtos alimentícios Que vêm dos países árabes E um dos fornecedores Que a gente representa aqui no Brasil É uma empresa de azeite Tá? E você pode entrar em contato Para poder fazer essa distribuição aqui no Brasil Entre em contato Os contatos você acha aqui E conta conosco Para fazer uma visita Desenvolver esse negócio junto com você Tá bom? Agora eu vou mostrar aqui algumas cenas Desses azeites que nós temos aqui Para o mercado brasileiro Tchau